E a boia que se come, retrucando o tempo, aparta no rodeio A solidão local, violando mal e mal, o que a ração quiser Amada, me deu saudade Me fala que a égua tá preenha, que o porco tá gordo, que o baião tá solto Estamos hoje aqui no INCRA, temos aqui o ex-ministro Ronaldo Nogueira Ex-ministro do Trabalho e também o superintendente Tarso Teixeira Ministro, podemos dizer que hoje uma data emblemática e profícua para o estado do Rio Grande do Sul? Nós estamos aqui no INCRA, FUNASE e INCRA deverão trabalhar passo a passo No sentido de trazer dignidade com relação a ações de saneamento Para as comunidades indígenas, quilombolas e os assentamentos É uma orientação do presidente Jair Bolsonaro De que através das ações da FUNASA Essas comunidades possam serem prestigiadas Priorizadas nas ações que dizem respeito a saneamento Superintendente Tarso Teixeira, podemos dizer que as pessoas achavam que o presidente Não iria ter uma atenção especial com essa população E tá demonstrando nas suas atitudes uma grande preocupação Sim, soma de dúvida, muito bem recebido hoje aqui O presidente da FUNASA, o ex-ministro Ronaldo Nogueira, um gaúcho, né? E vem trazendo só boas notícias Tu bem sabes que o Rio Grande do Sul tem 344 assentamentos 12.613 famílias em 98 municípios do estado do Rio Grande do Sul E que abrange 250 mil hectares E essas famílias, esses assentamentos Não apenas assentamentos, mas também quilombos e quilombolas Também as reservas indígenas São desassistidas políticas públicas Então, graças a Deus, o presidente Bolsonaro Atento E agora com o nosso presidente da FUNASA Pessoa altamente qualificada aqui Vendo as necessidades que sentem esses povos aí Vem trazer o Plano Nacional de Seremamento Básico Atender as comunidades rurais aí E são, na verdade, produtores rurais E hoje você diga que Produzindo muito bem A Aja Vista e a Expo Inter Foi um sucesso tremendo Que foi ali a agricultura familiar E com a presença da nossa ministra Mostrando que esses assentamentos Essas reservas, esses quilombos e quilombolas Com políticas públicas que atendam eles São grandes produtores rurais E vão atender essa demanda Principalmente aqui no Brasil Nesse tipo de atividade Continuamos aqui com o ex-ministro do trabalho E hoje presidente da Fundação Nacional de Saúde Ronaldo Nogueira Podemos dizer que cada centavo investido Cada real investido em saneamento Se gasta menos em saúde Se gasta menos em segurança O tratamento da doença Ele é mais caro E além de ser doloroso Para cada real investido em saneamento Você evita depois Uma despesa de 4 reais No tratamento da doença A Funasa hoje tem mais de 2.400 obras em execução no Brasil Obras que foram retomadas No governo do presidente Jair Bolsonaro Só a Funasa desembolsou no primeiro semestre Investimentos de mais de 500 milhões de reais De mais de 500 milhões de reais Na retomada de obras Trazendo essas obras novamente em execuções São mais de 2.400 obras em execução E nos próximos 90 dias Serão iniciadas mais 2.800 obras Então o governo do presidente Jair Bolsonaro Tem demonstrado sim Uma ação importantíssima Uma preocupação de fato E contra fatos não há argumentos E é isso que está acontecendo E o prestigiamento dessas comunidades Mais vulneráveis, mais necessitadas Tem sido uma máxima fundamental Do governo do presidente Jair Bolsonaro Aparentemente Parece que é só saneamento Mas é saneamento, saúde Qualidade de vida e progresso E às vezes muitos investidores Procuram locais que tenham Esse tipo de infraestrutura Para se estabelecer Para trazer investimentos também Para o estado do Rio Grande do Sul Isso não é de dúvida O assentamento Hoje a pessoa depois que recebeu o título Que é uma das metas Do presidente Bolsonaro Do presidente do Inca Do ministro Naba Garcia Secretário Nacional de Ação dos Fundiários É da título dessas terras E as pessoas podem fazer Nesses assentamentos O que quiserem fazer Inclusive agora Para fazer isso aí Tem que ter saúde Tem que ter um saneamento Para que possa desenvolver Outras atividades Que sejam agrícolas Pode fazer hotéis, fazendas Pode fazer um turismo rural Que é muito importante Porque na verdade O agricultor familiar O pecuarista familiar Que se presta muito Nesses assentamentos Precisa disso aí E como disse muito bem O ex-ministro Sem saúde não se faz nada Hoje Então buscando saúde Com certeza vai aumentar Muito a produção E a produtividade Dos nossos assentamentos Ministro O produtor rural Hoje Ele não é só importante Para o Brasil Mas para o mundo Porque o mundo está de olho Na proteína E no alimento Aqui do Brasil O Brasil pode se tornar Daqui a 10, 15 anos Um celeiro De alimentos Para o mundo E aquilo que o ministro Chefe da Casa Civil Tem falado O Brasil retoma A sua esperança E a sua capacidade De produção Através da credibilidade Que o governo Demonstra Principalmente Para os investidores Externos Os investidores Internos E os produtores Brasileiros Essa segurança Ela é fundamental E a articulação Que é produzida Pela Casa Civil Através do ministro Onyx Lorenzoni E o ministro da Saúde Henrique Mandetta No que diz respeito As ações da FUNASA Tem sido fundamental Principalmente Para incentivar Aqueles pequenos produtores A permanecerem Nas comunidades rurais Você muda O lugar Para as pessoas Não mudarem De lugar Parabéns Muito obrigado Exatamente Parabéns A todos nós Aqui E como disse o ministro Você fala muito Hoje no milagre chinês Que fez em 40 anos Hoje Tijum Uma produtividade Muito grande Mas o milagre brasileiro Há 40 anos atrás O Brasil só exportava café Hoje são campeões Hoje do mundial Que vale de soja Trigo Feijão Milho Suco Proteína Proteína E precisamos De que? Precisamos Dessas pessoas De pequeno produtor rural E precisamos De saúde De investimentos E política pública Que atendam Essas necessidades Então Essa boa notícia Tenho certeza Que é um dos projetos Que o presidente Bolsonaro tinha O ministro Onyx Lorenzoni Nos proporciona isso aí E como disse Agora o ex-ministro Vários gaúchos aí Integrando Com certeza Serão um grande sucesso Esse plano Lá em casa Comeu Amada Me deu saudade Me fala Que a égua Tá prenha Que o porco Tá gordo Que o baião Tá solto Que toda Cuscada Lá em casa Comeu Tchau Tchau